É uma pergunta única, que eu fiquei na dúvida. O senhor acha que tem a necessidade de se criar uma diplomática digital? É uma nova diplomática? Uma diplomática complementar à diplomática contemporânea? Uma vez que o digital é um processo, se mudarmos o digital, nós teremos que criar uma outra diplomática? Porque hoje o processo é digital. E por isso precisaríamos criar uma diplomática específica? Pensando no processo? Eu acho que tem a necessidade de se criar uma diplomática. do Moyen-Âge, e havia, por exemplo, como a datação, a paléografia, que eram elementos essenciais. Esses elementos não eram do todo essenciais para a diplomática contemporânea. É a razão por que, há muito tempo, a dit que não existe diplomática do momento que não há problema de chronologia, de datação, de paléografia, de latim, etc. Isso não faz um problema. Mas, a cota de isso, havia de problemas novos que se posavam para os documentos contemporâne. E, então, a sido obrigada de distinguir, porque não havia os mes mesmos documentos. E, tem que ter em conta as particularidades. E, é isso que, a petit a petit a menado, por exemplo, eu lhe expliquei até a l'heure, a desenvolver as coisas, mas élargir meu horizonte. Não, ao départ, eu fui parte dos documentos officieis, dos actos ou dos documentos de gestão administrativa. E, depois, eu me me rendu compte que essa metodologia podia s'appliquer, d'abord, a d'autres documentos, porque, após tudo, uma experiência científica, que não é simplesmente não é simplesmente algo de científico, mas é também, eu diria, entre guillemets, uma action administrativa. E, a partir do momento que a gente fala de acción, onde há de documentos que são constituídos no cadre de uma acción, e, em, a esse momento, a gente se encontra em documentos que relâvam da diplomática. E, eu expliquei como a diplomática, son objeto havia evoluído de l'authenticidade ao documento que era do documento que era que era uma presunção de autenticidade porque eles eram produzidos no cadre de uma acción e que essa acción leur donna uma forma contrainte que permitia de les analisar e de fazer de objetos que podiam analisar de uma forma científica. Or, hoje, com o número nós temos um certo número de elementos que aparecem e que são... Agora, é muito diferente eu vou dar um exemplo que a gente se interessou muito à a estrutura dos documentos. Or, hoje, nós temos de mais em mais com o número que, em dehors dos documentos... Não, eu vou dizer dois coisas, eu reviro em arriera. Hoje, com o número que, eu diria todos os documentos, eu diria mesmo os documentos privados que são dos arquivos privados que nós conhecemos, o número impõe uma contração que não não quando você escreveu uma letra de alguém de sua família, você não tem nenhuma contração. Você não tem de marcar de carácter, o lugar, a data, o destino, a referência, a referência, etc. Você escreveu que você escreveu vendredi e escreveu a data marquinha ou... A data é marquinha sobre o mail. Não, não, mas, é isso, a data é marquinha, mas, eu digo, eu digo, eu tenho muito de documentos que são informais. Não, mas, eu queria dizer, que quando eu tinha documentos papis, eu tinha um grande problema das arquivas privadas, hoje, da publicidade, por exemplo, das correspondências privadas, eu tinha quantidades de documentos, de letras, eu não sei não sei qual a ordem se uma apressa de l'autre. Não, não há de data, não há d'indicação. Or, no discurso entre as pessoas, qual é a a que a ouverte... Não é sempre claro. E aí, uma dificuldade que nós temos com os arquivos privados. Or, com o numérico, todos os documentos são encapsulados em o mensagem em a data, a tudo. E então, eles se metem a relever mais facilmente de uma análise diplomática. Mas, eu diria, mas, o conteúdo é um que é absolutamente... Hoje, há de mais, cada estrutura a sua forma as coisas. Então, você vê, há problemas, de pistes nouvelles que il faut analisar, que il faut estudiar, e por que eu falar de dialogo entre os dois. Mas, é que se concentre sur o documento numérico como documento diplomático en tant que tel. e depois vemos como o dialogo entre os dois pode enriquecer ou fazer réfléchir. Espero ter respondido à a question. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o projeto Inter Paris, que é um projeto que teve uma presença muito grande, tem uma presença muito grande no Brasil também, né? Então, Ela estava aos Estados Unidos, ela trabalhou com seu projeto Interpares, hoje é o projeto Interpares 3, não vou fazer todo o historico, mas ela se interessou justamente aos documentos numériques e em particular a todas essas questões de authenticidade. E então, é um projeto que é muito importante, porque ele mobiliza muito, ele mobiliza muito de... Pardon? Olha, está bom? Ele mobiliza muito de mundo em diferentes países, e é um projeto que é muito importante, mas que é muito importante, justamente, na dimensão informática das coisas. Muito mais que, eu diria, o que nós fazemos, mas é uma das composantes, eu disse que havia coisas que... É uma das composantes de a prisão em mão dos arquivistas, de sua presença no desenvolvimento do documento numérico. E eu faziai tudo à l'heure essa allusion, por exemplo, ao Ministério das Finanças, que se pose des questões para l'archivagem de grande massa de documentos. Então, lá também, ele... E então, ele a pris como interlocutor único os arquivos, porque é lá que havia as pessoas que eram capazes de identificar as coisas, E, como se chama, Luciana Duranty, que é uma arquivista, então, ela tem essa estratégia também. Professor Delmar, por favor, o senhor acredita que a informatização tenha mudado, do ponto de vista diplomático, a natureza de algum documento, ou de algum tipo, sei lá, em algum nicho, a informatização mudou a natureza diplomática de algum documento? Então, por numérização, você entendia que a gente prende os documentos tradicionais e depois que a gente les numérise, ou simplesmente que a gente remplace um document a partir de uma data de dados, a gente remplace, por exemplo, em França, as declarações de imposto, e bem, elas se font sur papier, tradicionalmente, e bem, em ce momento, a gente está fazendo em forma de fazer em forma numérica. Então, isso remplace. Mas, por exemplo, naquele caso, isso não remplace, não remplace, a gente remplace, no ministério, ao invés de enviver, ao invés de enviver um papis que você deve fazer emplir, ele enviá-lo, ou, portanto, ele enviá-lo, ele enviá-lo, ele enviá-lo, ele enviá-lo, você vai encontrar o seu documento de imposto electrónico, você a se composta, você a se composta, aí, e, 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 ele verifica, então, ele deve sempre guardar os documentos em papiais à côté de si, porque se jamais há uma contestação, mas, você vê, isso se passa, e hoje, há, eu acho, 6 milhões de pessoas que fazem a declaração de imposto de esta forma-la. Em Brasileiro, parei, mas eu acho que em todos os países, enfim, eu falo de esses fenômenos, eu dizia que c'était, justamente, esse novo sistema técnico é um sistema mundial, porque, em mesmo tempo, todos os países fazem a mesma coisa, alors que, antes, por exemplo, na inovação, a inovação se fazia, prenaia do tempo, etc. E, hoje, tudo se faz em mesmo tempo. Então, eu não sei se eu respondi à a questão, do que. Eu penso em outra coisa, é lógico que todos os documentos em papel que são informatizados, quanto a eles, não há dúvidas. Mas, por exemplo, eu acho que a internet, principalmente a rede, ela propiciou a criação de uma série de, por exemplo, o Facebook, ele inaugura, por exemplo, um tipo de comunicação que gera um tipo de documento que a gente não tinha antes, que nós não tínhamos antes. Quer dizer, de uma certa forma, a Ana Maria deu alguns exemplos sobre essa questão do livro, desse caverno de enquetes, que, por aproximação, é semelhante a coisas que vemos hoje na internet. E é um tipo de documento que vem de longe. Mas, por exemplo, esse fenômeno do Facebook, que aqui no Brasil é muito forte, ele abre uma documentação e um tipo de comunicação bastante diverso. Isso que eu estou falando é bem diferente da documentação diplomática tradicional. O documento probatório, jurídico, etc. É que o senhor deve estar pensando muito nesse assunto. E a gente aqui, por exemplo, que é um arquivo muito variado, encontra, por exemplo, até aquele mini-DV, que é, vamos dizer, o recado telefônico, ele aparece para nós como documento também. Quando é retirado do telefone aquele pequeno registro, aquilo, nós temos isso no nosso arquivo também, como outras pessoas aqui, devem ter esse tipo de documento e outros, né? É nesse sentido que eu queria... É que a gente tem que, no... É, o turco, é, o turco, é, o numérique, la sociedade é, que você tem que criar de quantidades de documentos nouveaux, de formas de comunicação de nouvelles, e também os computadores, os que também permite fazer de tratamentos de novo, de todos os espaços, de simulations, etc., que produisem de documentos que não existam. E isso será assim de mais em mais esses documentos, vai precisá-los archiver, vai precisá-los nommer, vai precisá-los distinguer, e então definir. E então, há os tweets, os SMS, todas essas coisas lá, mas isso entra. Mas, justamente, esses documentos nouveaux, há também um dos objetivos da diplomacia contemporânea. É, finalmente, dizer o que distingue o que podemos dizer sobre Facebook, um blog, o que distingue um tweet, o que distingue um SMS. Então, nós sabemos que, por exemplo, um SMS, não pode ter mais... É já uma forma contrainte. E então, e se posa ainda o problema do tri, e se posa a quantidade, e também o problema de l'effacement. Então, porque, por exemplo, a uma vez, 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 a um problemas enormes sobre os que os diplomatistas, de um lado, os arquivistas, de um lado, e todos os dois juntos, devem achar. E, hoje, nós estamos no começo, eu disse que, a minha opinião, a basculado nessa sociedade, desde poucos anos, apenas. Então, um mundo novo se abre. Não sabemos como ele vai evoluir. Então, ele precisa estudar, o seguir, e ver como ele vai evoluir. Mas, ele precisa que nós somos, pessoas que nos ocupam, e, então, há um campo, também, para a diplomática contemporânea, para a diplomática, para a desenvolver, para a inventar, e que nós não encontramos na diplomática de papel. É por isso que eu disse que nós estamos bem obrigados de les distinguir. Há uma telle produção de documentos, de novo, inéditos, etc., que se inventam todos os dias, com toda a multitudine de logiciels que se desenvolvem em todos os domaines, etc. Quê-se que nós vamos conservar? Então, isso põe um problemas enormes. Nós estamos ainda em nosso mentalidade, um pouco no prolongement do papel. E, depois, há coisas que se abrem e temos que nós tentamos adaptar e anteciper. Mas, eu acho que, agora, há que nós portamos uma atenção, e que isso é mais apenas uma questão de especialista. Eu digo, em 1983, aos Archives Nacionales, nós tínhamos um arquivista, 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 e que era uma pequena pequena, hoje, todos os arquivistas são concernidos. Mesmo se eles não praticam, eles devem se interessar e interessar e interessar. É isso que eu penso. A questão que você colocou, algumas coisas, até a gente vai tratar delas amanhã, sabe? Algumas classificações, etc. E, aí, interligando um pouco com o que a Ana Maria falou, quando ela coloca aquela questão, por exemplo, da placa de metal, que vai classificar como diploma, ou como que é, acho que há algumas coisas interessantes para a gente pensar depois, em termos do suporte. Se o suporte, por exemplo, muda o gênero. Então, por exemplo, se alguém diz assim, meu amor, às quatro horas eu te encontro, mas eu te ligo depois, será que receber isso no SMS, no torpedo, pelo celular, por exemplo? Ou se você deixa o bilhete na porta da geladeira antes de sair de casa, entendeu? Você começa a mudar o gênero. Aí nós falamos de gênero no outro sentido do que eu estou dizendo. Ou se você recebe na sua secretária eletrônica um recado, já é um outro gênero. Então, a questão do suporte vai mudar um pouco também o gênero. Ou, às vezes, o suporte é simplesmente se tem vários suportes para o mesmo gênero. É a diferença nossa. Não é o mesmo suporte para os mesmos gêneros. Então, é uma coisa bastante interessante. Eu acho que, quando eu fui convidado, eu comecei a ficar... Fiquei muito preocupado com o que eu poderia contribuir. Mas agora estou começando a perceber que algumas coisas serão importantes nessa interdisciplinaridade. Acho que sim. Eu até gostaria de dizer que, se entre os arquivistas, do ponto de vista da diplomática ou da tipologia documental, há uma certa resistência por considerar que o diploma na chapa de metal, com a base de acrílico, seja uma outra espécie documental, eu acho que a sua perspectiva é a que coloca que é, de fato, alguma coisa nova e que esses elementos introduzem diferença. É um embate. Eu percebi isso. Existe um embate porque o e-mail, por exemplo, a mensagem, o correio eletrônico, nós sempre... Houve uma resistência mesmo. Quer dizer, aí começaram a surgir teses sobre um novo gênero textual, cheio de tese, o e-mail. Quando ele era apenas um veículo de transmissão, nós poderíamos mandar, por este mesmo caminho, um relatório, um ofício, uma carta, etc. Então, eu acho que o embate é esse. É uma resistência ou uma busca da invariância, até como garantia da autenticidade, do ponto de vista da diplomática. Quer dizer, é o documento que, finalmente, quando nasce já no meio digital, ele tem que ter essas garantias para que ele possa, de certo modo, representar essas ações todas do Estado ou das instituições, de modo geral. E esta perspectiva que é muito mais ligada ao ambiente social, ou à passagem do tempo, ou a todas essas inovações, que é a perspectiva que eu percebo, também não sendo uma especialista nessa área, mas eu percebo como uma tendência que poucas pessoas dentro da área da arquivística perceberam. Eu vi isso num trabalho da Heather McNeil, que já esboça algumas críticas em relação à Luciana Durante. Ela fala isso em um outro texto, mostrando como a diplomática não responde, a diplomática contemporânea não responde a todas as questões que a informatização e que a digitalização no mundo colocam. E há até uma arquivista no Canadá que chega a falar da teoria dos gêneros. Quer dizer, ela faz um pequeno balanço, mostrando como uma certa aproximação entre essas áreas. Porque eu descobri isso posteriormente à nossa formulação aqui de uma necessidade de diálogo na área. Porque, não sei, eu sempre vi também com muita resistência, porque a minha percepção é a do arquivo, daquilo que tem que permanecer inalterado, ele tem que continuar, através dos tempos, a significar a mesma coisa do momento em que foi acumulado. Então, esta ideia de estabilidade desse sentido original, ela é, vamos dizer, a marca característica de uma abordagem mais arquivística em contraposição a uma abordagem que é muito mais sociológica, antropológica ou, enfim, de outra natureza, a propósito da incorporação desses novos gêneros. Mas nós também não estamos totalmente isolados nesses dois mundos. Quer dizer, acho que o grande dilema que nós enfrentamos é esse, de procurar dar conta de um novo mundo, uma nova técnica e tudo aquilo que o senhor colocou muito bem, e, ao mesmo tempo, resistir ou manter essas espécies, porque são as espécies tradicionais. Pena que a professora Heloísa não esteja conosco, porque ela costuma dar exemplos até muito interessantes. Ela diz que um país não declara guerra ao outro por telegrama. Quer dizer, existem veículos apropriados para fazer determinadas coisas. Então, um ato normativo que vai atingir a nação toda tem que ser uma lei, não pode ser uma portaria de alguém. Então, existem essas normas jurídicas que presidem toda a formulação, que não estão contempladas por essa outra abordagem, mas que, ao mesmo tempo, é muito importante para nós. Então, acho que, ainda durante os próximos debates, nós vamos ter muitas coisas interessantes para discutir. Obrigada. Eu gostaria de insistir na questão da Silvana e que tem a ver com o debate que se estabeleceu também sobre a mudança ou não da natureza, da diplomática digital, se podemos dizer assim. Se não se trata não apenas de uma adaptação, mas sim de uma mudança de natureza. Porque eu fico pensando, por exemplo, que, no mesmo registro, pela abordagem diplomática, pressupõe-se que a gente trate esse documento pela finalidade que ele compra. Mas acontece que, no mesmo registro, com o documento digital, a gente tem não somente uma multiplicidade de gêneros, gêneros como a gente costuma tratar aqui, pelo menos no IFHC. E não só uma diversidade de gêneros, mas uma multiplicidade também de finalidades. Então, nesse sentido, não se trataria somente de uma adaptação ao registro digital, mas uma mudança de natureza mesmo, na diplomática. Ou não? É mais ou menos isso. Sim, não. Então, eu poderia acreditar. Eu poderia acreditar. Mas eu não pensei. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vai haver, ano próximo, uma manifestação para a guerra de 14-18. E, então, a l'époque, eu tenho uma... Eu tenho uma amada, mas eu penso que foi em várias mairas de França, eu tenho uma afeta de mobilização. E havia a declaração do presidente da República. E, depois, ele estava marcado, viu o maio, e ele estava, ele estava, ele estava, ele estava, ele estava, ele estava, e que, em função de suas atribuições, ele estava, ele estava, em nome do seu departamento, d'appliquer l'ordre de mobilização en general. E aí, depois, um arrêté, então, um arrêté do prefet, e aí, um arrêté do maire da commune que prenait um arrêté para dizer que... ... 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 O exemplo que me vem assim, mas eu acho que tem outros que l'on poderia encontrar, nas documentos, eu diria, papiers tradicionais, há já formas extremamente complexas. O objetivo da diplomática é definir justamente a nature do documento. E, lá, par rapport a o que foi dito, não é o support que prime, o support, não, é o acción. E, então, simplesmente, on caractérise um document por sua acción. E isso, é a definição. Depois, o que há, é que nós vamos ter muitas definições de a diplomática tradicional. Você sabe, na unha definição, há uma definição, há um, o centro, e dois, o novo centro. É a-t-à-dire que nós vamos ter explícimentos a dar na definição para dizer que, em que medida, isso se aplique à a diplomática numérica. Então, há essas coisas. Ou bem, nós vamos reécrire uma única definição, mas de tal forma que ela seja compatível com, para todo tipo de documento, qual que seja seu support. E, aí, há os documentos novos para os quais ele vai precisar inventar o nome, encontrar o nome. Souvent, eles já en têm um já, então, o compreender. Mas, a definição. Eu me lembro, quando fizemos com um grupo o Dictionário de Arquivística e Diplomática, como se discutia, se discutia, se discutia, se discutia um termo de la diplomática, ou de l'archivística, d'ailleurs, porque nós traímos os dois, mas, surtout a diplomática. E, aí, nós preímos des dictionários e diziais des coisas. Então, às vezes, c'était o support, c'était outra coisa. E, nós, à ce momento, nós nos diziais, mas, esse documento, nós nos prendemos, nós nos preímos, nós nos preímos de réel, e nos diziais, o que faz com o que ele faz com? O que ele contém? O que ele faz com? O que ele faz com? O que ele faz com? E, então, qual é a acção? Você sabe, há uma das coisas importantes, é a acção, o verbo de acção, que esse documento-se permite. E, assim que vamos definir. E, nessa, que a forma, que a gente seja emigre, que a gente seja emigre, onde a gente fala, onde a gente faz com o gestão, que a gente seja hoje, ou que a gente seja emigre, é a mesma coisa. Isso aporte de nomes diferentes. E, nós, na diplomática, justamente, para que a gente possa, como eu disse, trabalhar, para fazer inventários, etc., é preciso que a gente possa identificar as coisas. Eu me lembro, excuse-me se eu sou um pouco longo, eu me lembro também de uma outra experiência. Foi sempre aos Archives Nationales, na França, à Fontainebleau, que é o centro das archives contemporâne. E então, há 800 serviços diferentes que versam as archives. E nas análises que eles fizeram, eles indicam a nature diplomática do documento. E um dia, eu disse, eu queria fazer uma étude sobre essa nature de documento, porque havia, eu acho, 200 quilômetros de archives, versados por 800 entidades diferentes, etc. E então, não podia. Porquê? Porque, à l'époque, era muito à la mode, eram os linguagens documentais. C'est-à-dire qu'on a remplacado o termo d'une action precise, por um termo genérico. Ana Maria fazia um pouco a esse problema, um termo genérico. Mas qual era a consequência? É que eu havia afaibido minha capacidade de recherche. Porque quando eu tinha o termo específico, se, por exemplo, eu remplace facture par documento contável, porque não. Mas se eu interroge os 200 quilômetros das archives nacionais, por facture, eu talvez, sei não, 200 boites. Se eu interroge os documentos contáveis, eu 2000 boites. E então, eu não posso fazer nada. Então, é por isso que, você vê, a diplomática é importante. E dar o nome e não pensar que, justamente, os linguagens documentais da documentação, que são lá, eles, para traitar de conceitos, de ideias. E então, é bem, porque de uma ideia, a uma outra, etc. Perfeito. Mas para o arquivismo e os arquivos, isso não funciona. E então, o que há, é a continuidade de l'action, a continuidade da definição, a continuidade do termo. É isso que faz, e que faz, como eu disse antes, de fazer uma análise científica. Que eu tenho um documento numeral, que eu tenho um documento, que eu tenho um documento, que eu tenho um critério de saber se eu o conservo ou não. Então, eu tenho um outro que será o suporte, bem-sûr, mas que será secundário. Mas a coisa principal, é bem isso. É meu sentimento. Bom, eu acho que se não tiver uma pergunta urgente, como elas vão surgir, aos poucos, nós poderíamos encerrar essa primeira pergunta. sessão. E voltarmos às três horas para a sessão seguinte, que terá uma conferência do professor Mariano Rui Pérez, e a presença de... Joana... Joana Smith? Não, não. Sônia, que eu não conheço. Sônia. a professora... como se chama? Sônia Troitinho. Sônia Troitinho. Sônia Troitinho. é de onde? ... ... Fala. Então, a debatedora do professor Rui Pérez será a Sônia Troitinho, que é professora na Unesp, em Marília. Não sei se a programação vocês receberam, tem a programação, diretor do arquivo de Toledo, que vai falar, e quem vai fazer a interlocução com ele é a Sônia Troitinho. Então, rastei as três. Muito bem. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.